Eu posso sentir que sou feliz Tantas coisas pra dizer Se você me abraçar Sinto o coração bater E um amor tão sincero Nos meus olhos dá pra ver Neste mundo o importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz Neste mundo o importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz Meu coração é quem diz Eu posso sentir todo o seu amor No seu jeito de me olhar Uma certeza tão presente Se você vem me abraçar E uma paz dentro de mim Faz a gente sorrir Neste amor que vai durar Tudo isso eu posso sentir Neste mundo o importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz É quem diz Neste mundo o importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz Eu posso sentir todo o seu amor No seu jeito de me olhar No seu jeito de me olhar Se você vem me abraçar Se você vem me abraçar Neste mundo o importante é ser feliz O importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz Este mundo o importante é ser feliz Este mundo o importante é ser feliz Eu sinto que te quero Meu coração é quem diz Eu sinto que te quero Que te quero Que te quero Que te quero Que te quale Se inscreva no canal